E nós vamos conversar com o advogado, doutor em Ciência Política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Como estamos? Estamos bem aí, né? Sempre dentro daquilo que é possível no contexto brasileiro, né, Folena? Porque não é difícil. Bem mesmo ninguém está, mas vai melhorar. Tá. Folena, a Folha de São Paulo publicou uma matéria mostrando que o governo brasileiro, integrantes do governo, na verdade, buscam informações contra o sistema de urnas eletrônicas. É bom que você ressalte isso. Não são informações sobre o sistema de urna eletrônica, são informações contra as urnas eletrônicas desde 2019, envolvendo nomes, inclusive, como o general Luiz Eduardo Ramos e a ABIN, né, que é atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo também general Augusto Heleno. Ali eles buscaram, inclusive, contato e fizeram reuniões com o técnico eletrônica Marcelo Abrelli, aquele que diz que as eleições de 2014 foram fraudadas, as eleições que o próprio Aécio hoje diz que não teve irregularidade nenhuma e tinha um cálculo muito simplório ali para tentar provar essa tese, obviamente desmentida, e também foram buscar ali contato com o perito criminal da Polícia Federal, Ivo Peixinho, que fez, inclusive, um relatório não atestando qualquer possibilidade de fraude, pelo menos diante das evidências que foram apresentadas ali. Mesmo assim, as informações dele acabaram sendo usadas de forma errônea pelo ministro da Justiça numa live de Jair Bolsonaro. Como você vê, Folena, esse uso das instituições públicas? Quando a gente fala de instituições públicas, estamos falando de recursos públicos para buscar esse tipo de informação, para fomentar as teses conspiratórias do presidente Jair Bolsonaro. Glauco, eu vejo como sistemática a prática de delitos contra o Estado Democrático de Direito, inclusive previsto no Código Penal brasileiro após a alteração, revogação da antiga Lei de Segurança Nacional. Porque, na verdade, o que Bolsonaro faz é se valer da sua posição de presidente da República para ameaçar a justiça brasileira, a justiça eleitoral brasileira. Então, isso está muito claro. Sistematicamente, ele faz isso. Me parece, tudo caminha nesse sentido, que Bolsonaro não tem densidade eleitoral suficiente para derrotar o candidato que se apresenta contra ele, o principal candidato que é o presidente Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa é a única justificativa que o leva, a todo momento, a atacar a justiça eleitoral. E o que é mais grave nisso tudo, Glauco, e senhores ouvintes e telespectadores, é que ele manipula instituições do Estado brasileiro contra outras instituições. O que eu estou me referindo? Ele usa as forças militares, as forças armadas, contra a justiça eleitoral brasileira. Não é papel de militar, não é papel das forças militares, comandar, participar do processo eleitoral. O papel dos militares na Constituição brasileira está bem definido. Está lá o papel certo ou errado é que a Constituição define no artigo 142. Cabe a discussão, a apuração, a coordenação e o comando das eleições no Brasil exclusivamente à justiça eleitoral. Volto a repetir, eleição deve ser tratada exclusivamente pela justiça eleitoral. É isso que diz a Constituição brasileira. Então, é inadmissível que tanto o Poder Executivo, no caso o Presidente da República, a ABIN, os seus ministros, secretaria do governo, estejam a todo tempo tentando sabotar o processo eleitoral. Isso, volto a repetir, pode se caracterizar como grave delito ao Estado democrático de direito, particularmente quanto o processo eleitoral. Então, isso tem que ficar claro, Glauco. Os militares não têm que atuar em nada, não têm que fazer apuração paralela. Não é papel de militar fazer apuração, fiscalização da eleição, fiscalização de urna eletrônica. Não é papel de militar participar de comissão nenhuma. Isso foi um equívoco do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Um equívoco, não tem que participar. Os militares têm que ficar nos quartéis e serem chamados quando houver necessidade, quando houver afronto à soberania nacional por parte de uma agressão estrangeira. Não é para ser utilizado, inclusive, empregados contra brasileiros internamente. Isso não é papel dos militares. Então, o papel dos militares na Constituição está muito bem definido. Então, não cabe a ministro da Defesa, não cabe a general, não cabe a ninguém controlar a eleição. Temos que deixar claro, esse papel de tutela dos militares é uma forçação de barra. A todo tempo, a expressão é essa. forçação de barra é que a sociedade civil permite que eles façam isso. Cabe à sociedade civil dizer com clareza para os militares. Não é papel de vocês esse tipo de atuação. Nós não precisamos ser tutelados. Nós sabemos, como sociedade civil, nos organizar. E o Bolsonaro, ele ataca, volto a repetir, ele tem atacado o sistema eleitoral porque ele sabe que não vai ganhar. Porque ele não atacou o resultado da eleição dele próprio em 2018, na qual ele foi eleito. Ele foi eleito deputado federal por quase 30 anos. Ele e seus filhos são eleitos exatamente nesse sistema eleitoral que nós temos no Brasil. que é um sistema eleitoral reconhecido internacionalmente, não só no Brasil, é aceito por todos os partidos políticos, aceitam, como internacionalmente também é reconhecido como um processo eleitoral muito eficaz. Muito eficaz. Então, Glauco, essa história de Bolsonaro é uma história golpista. É uma história de quem sabe que vai perder. E como sabe que vai perder, tenta criar todo esse embaraço, todo esse embaraço. Agora, o que é grave, volto a repetir, isto é tentar a todo tempo contra a Constituição e contra a lei penal brasileira. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o PL, o partido dele, vai pedir a contratação de uma auditoria privada. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, enviou ontem um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, questionando esse tipo de contratação, entre outros pontos. Ele diz que a auditoria não poderia ser financiada com os fundos públicos de campanha e partidário. Até porque a intenção clara disso é deslegitimar o processo eleitoral, e ainda por cima ser uma auditoria feita depois da eleição, após a contabilização dos votos. Então, existem vários absurdos e mais essa tentativa de contestar a legitimidade do processo eleitoral, Folenar. Ô Glauco, você já colocou bem aí a questão. É um golpe, é como eu disse, é alguém que sabe que vai perder e já está anunciando previamente um golpe. E, mais uma vez, envolvendo, infelizmente, envolvendo os militares. Quer dizer, a todo momento no Brasil, a todo momento, os militares são envolvidos para ameaçar as instituições, ameaçar a sociedade. Eu volto a dizer, isso não é papel de força militar. O papel da força militar é garantir a soberania do Brasil em caso de agressão estrangeira. Esse é o papel primordial das forças militares. Então, essa história de Bolsonaro mandar fazer auditoria paralela, isso não tem o menor sentido, Glauco. Na verdade, o processo eleitoral brasileiro consagrado na Constituição, volto a repetir, é de competência exclusiva da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral terá que ser forte, de modo a manter a eficácia de todo o processo eleitoral. Porque é papel, exatamente, de Bolsonaro, o que ele faz o tempo inteiro, desde o primeiro dia que ele governa esse país, é de criar instabilidade institucional. É de criar, jogar brasileiros contra brasileiros, como eu falei. Envolver a instituição militar contra civis. Tempo inteiro, Glauco. Ele é um provocador nato. Ele é um provocador nato das instituições e, acima de tudo, ele é o maior provocador e o maior violador da Constituição brasileira. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal. É o governo que mais teve atos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é todo o tempo uma provocação contra a ordem constitucional. A todo o tempo. E isso são delitos praticados. Delitos porque, na verdade, o que ele quer fazer é criar uma instabilidade no país. Ele não governa. Ele não possibilita, como nós falamos infelizmente no início da nossa conversa, uma vida melhor para os brasileiros. As coisas estão muito difíceis. As pessoas estão passando fome. A pobreza, a miséria, estão aí nas ruas. O salário mínimo brasileiro sequer dá para comprar a cesta básica, para as pessoas viverem minimamente. Então, quer dizer, esse senhor e o seu governo não fazem nada pelo Brasil. Quatro anos não fizeram nada. Só fizeram confusão. Possibilitar a destruição definitiva da floresta amazônica, que nós estamos vendo. O desmatamento, a questão ambiental, que foi bem tratada na entrevista anterior, a essa que nós estamos fazendo aqui, no jornal de vocês agora, é provocando, atacando mulheres, atacando a questão de gênero. Tudo é uma discussão moral, histérica, histérica na sociedade. Então, quer dizer, mas levar uma vida, que as pessoas possam ter paz, segurança, tranquilidade, isso o Bolsonaro não propiciou. Ele não propiciou. E ele também, infelizmente, ele foi eleito com essa plataforma, direcionando uma arma contra o cidadão, que já é uma violação constitucional. A Constituição não autoriza ninguém apontar a arma para outra pessoa, como o Bolsonaro faz o tempo inteiro, fez durante a campanha eleitoral. Então, como eu digo, ele é um violador contra o mar da Constituição. E essa história de fazer auditoria paralela não tem o menor fundamento, não tem base. Não tem base constitucional e não tem base legal na legislação eleitoral brasileira. Todo o processo eleitoral está entregue nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não adianta Bolsonaro e os seus seguidores, e até envolvendo o seu atual partido, o PL, nesse processo escancarado de tentativa de golpe. É o golpe anunciado por Bolsonaro. É o golpe mais anunciado da história do Brasil. Ele está dizendo que ele vai perder e que ele vai chorar e vai continuar na cadeira. É isso que ele quer fazer. Ele não quer sair da cadeira. É isso que está acontecendo claramente para mim, Glauco. Fulena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a se falar, até porque precisamos estar vigilantes em relação à questão do processo eleitoral, que não pode ter a sua legitimidade contestada dessa forma tão irresponsável. Muito obrigado, Fulena, e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia para todos. Bom trabalho. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Fulena de Oliveira. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.